Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 28 de junho do ano 2000. Crê e não duvides. Crendo em vós, meu Santo Pai, não há como ter medo e, obedecendo ao seu Santo Filho, posso crer na minha salvação. Eu, sendo obediente e perseverante, sei que a luz do vosso Santo Espírito me acompanha, porque quem sofre por amor, não há como ter medo da dor. Jesus, obrigado por eu citar essas doces palavras diante do altar, onde está posto o seu precioso corpo, que nos alimenta, a Santa Hóstia. Amém. Coragem não te falta, meu filho, e medo não deves ter, porque sou toda a tua segurança, como de todos aqueles que vierem a me obedecer, fazendo sempre a minha vontade e não daqueles que vêm me desafiando, como no caso do terceiro segredo de Fátima, que minha Santa Mãe passou aos três pastorinhos. O que Lúcia tem em mãos são verdadeiros sinais que ainda estão para acontecer. Juntando as mensagens que já te falei, meu filho, sobre este assunto, levam o conhecimento a qualquer um que este tempo já está se esgotando, para que tudo venha a se cumprir. Por isso te dou meu último aviso. Crê e não duvides. Guarda minhas santas palavras e não as jogues fora. Dê mais ouvido a mim e não mais ao meu inimigo. Cumpre o que te peço e não deixes para a última hora. Estejas confessado e sacramentado e não ligues mais pelas coisas do mundo. Só assim conseguirás viver eternamente. Como tudo teve um começo, agora vai chegando o fim. Ouçam a voz da razão e deem ouvido as leis que foram escritas pelos meus profetas, e não as desses que até hoje, que até já trocaram palavras das Escrituras quando falei. Se Moisés deu carta de repúdio, foi por causa da dureza de vosso coração. São Mateus capítulo 19, versículo do 7 ao 8. O que meu Santo Pai uniu, ninguém pode separar. São Marcos capítulo 10, versículo do 1 ao 12. Divórcio é palavra só de contradição. O Cordeiro de Deus é um só e não dois, conforme já vem acontecendo dentro de minha igreja, que é a de Pedro. E um falso Cristo já começou. E ele não quer que ninguém mais se ajoelhe diante de mim, porque dá direito a ele de comandar. Confissão, por ele não se deve fazer, e muito menos receber a Santa Hóstia na boca. Os membros de minha Santa Igreja, na sua maioria, não estão enxergando que este é o último desafio contra a minha divindade. Meus queridos filhos, tudo o que vocês tiverem, não é preciso que o joguem fora, mas que não façam de seu tesouro um refúgio para o vosso coração, para terem mais garantia daqui a alguns anos. Se estiverem pensando por este lado, tão logo chegue a minha hora, que quase está chegando, vou pegar milhões de surpresas, dormindo em cima de seu próprio tesouro. Aí então, de mim, não terão mais nada a receber, porque meu inimigo os comprou. Deu a todos esses o que mais queriam, riqueza, muita riqueza, assim como também fui tentado no deserto. São Lucas, capítulo 4, versículo 5 ao 8. Este tempo, como já disse nessas escritas, vocês estão vivendo num tempo capitalista e não cristão, porque o dinheiro está em primeiro plano. Pela cabeça desses, estou em terceiro lugar, desses budistas, cientistas, empresários, governantes e de muitos membros de minha santa igreja que já se renderam a este falso Cristo. Fiquem de olho, meus seguidores, que vocês estão sendo recusados nos planos deles, mas não no meu, Jesus. Tenham todos uma boa noite. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, pessoal lá fora, eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite. Boa noite.